Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos, a Nath de novo para mais um vídeo! Estamos no clima de Natal! Chegou o Natal! Você não sabe fazer, é assim, viu? Não é fácil! Vamos lá! Foco! Gente, viemos aqui hoje trazer essa ideia para vocês de salpicão, de macarrão, que fica maravilhoso, uma opção para feitião, para vocês também aproveitarem aquelas sobras de peru, disso, daquilo, que vocês tirarem na sua casa, que fica maravilhoso, para servir no churras, com assado, enfim, com esse calor, é geladinho, é gostoso, não é? Então, lápis e papel na mão! Bora lá! Gente, então vamos aos ingredientes desse salpicão de macarrão? Bom, para começar, eu cozinhei aquele pacote de macarrão tricolor, minha tigela está caindo aqui, em água e sal, escorri e passei por água fria, para não ficar grudento, está legal? Exatamente! E também preparou o cozimento dele! Salpicão vai frango, né? Então, aqui, gente, não tem nem 500 gramas de frango, tem o quê? Uns 400, eu acho, nem isso também! É de 350 a 400! É pouco, é pouco, mas você pode aumentar, lógico! Cozido e desfiado, coloco água, orégano, um pouquinho de azeite e sal, é isso que eu cozinho meu frango! Maionese, o quanto baixo, o quanto você e sua família gostar, mais ou menos, e cebolinha, bastante cebolinha, poderia ser salsa, o que você gostar, 100 gramas de azeitonas, aqui já está fatiada, uma lata de milho, e aqui, gente, eu estou usando ervilha fresca, eu coloquei ela na água, ferventei ela por 5 minutos, tem até muito aqui, viu? Mas, e se tivesse, gente, eu colocaria uva passas, que eu não tenho, poderia ser azeitonas pretas, pode pôr cebola raladinha, se gostar, né? Ah, gente, é que, né, estou esquecendo, a cenoura é o principal também, né? Eu, gente, usei aquele meu, pega o cortadorzinho aí, para ralar, eu usei aquele descascador que tem aquela lâmina, ó, essa lâmina aqui, está vendo? Eu usei ela para fazer assim com a cenoura, mas você pode ralar normal. Agora, eu vou organizar a bagunça aqui, sal, né, se precisar, pimenta, o que vocês gostarem, gente, aí o salpicão, vocês podem incrementar à vontade, que nem eu, eu não tenho uva passas. Se tivesse, eu colocaria, porque o Ian, a gente adora, quem quiser aumentar a azeitona, enfim, pode pôr palmito, né, Ian? Hum, olha lá, o Ian, já vem, o Ian adora palmito, né? Então, vocês podem, sabe, incrementar, aumentar a cenoura, enfim, deixa eu pôr vocês ali, já vou. Gente, olha só, vamos começar a colocar aqui nosso tomilho. Olha a dificuldade agora, gente, olha. Eu estou usando essa minha bacia pequenininha. É. Gente, eu vou colocar assim, vou segurar um pouco, porque eu estou achando que é muita. Eu coloquei quase que todo o negócio, que dá para ver, aí, ó, câmera. Ah, dá sim. Cebolinha. É uma delícia. Hum, ai, gente, cebolinha, azeitona, para mim, é tudo num salpicão, gente. Hum, é o que dá o contraste, né, amor? É, dá aquele gostinho. Vocês ouvem no máquina, gente, que nós estamos no lerê-lerê aqui, lavando roupa, tá? Lavando roupa. E aqui nós não para. Não. Pimentinha, para dar aquela leve ardência. Vamos colocar nossas cenouritas. Ó. Já que cenoura aqui é fundamental, né, para o salpicão. E está crua, tá? Vocês vão me perguntar depois. É, não precisa cozinhar, tá, gente? Você faz ela crua desse tamanho, aí dá para você comer ela de boa, tá? É. E fica bonitinha. E fica show de bola. O macarrão, eu estou usando esse colorido, mas quem quiser usar aquele tradicional, pode. Pode, pode também. Pode usar o macarrão que você quiser, gente. Nessa hora, eu colocaria ova passa se eu tivesse, como eu não tenho. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre, gente, seria uma colher, mais ou menos. E não pode faltar a mostarda. Uma colherzinha de mostarda. Vai dar também uma leve cor na minha maionese. Ó, mexe. Aí pega o sal para mim, é? Pega. Sal, gente, eu só vou dar uma acertada aqui, porque eu cozi o macarrão com sal, cozi o frango com um pouquinho de sal. A maionese também já tem o sal dela. Ó. Aí mexe. Tudo que vocês vão colocando, vocês vão mexendo. Antes de pôr o macarrão, gente, porque senão depois você vai destruir o macarrão. Por isso que eu mexo bem agora e deixo ele por último. Uhum. Agora vai o franguito. Desfiadinho. Gente, em salpicão, frango tem que ter. Né? Pelo menos os tradicionais, sim. Exatamente. É um salpicão. É. Se eu não me engano, se eu não estiver doida, já tem salpicão vegetariano aqui no canal, tá? Se eu não estiver doida, foi até receita de seguidora. Eu acho que foi. Já que são as receitinhas que eu estou trazendo, já estamos entrando em clima de Natal aí, receitas natalinas. Vai ter ideias para casa, mas também eu vou estar trazendo algumas ideias de Natal. Para vocês fazerem uma ceia aí, bem gostosa, com coisas simples. Imagina esse salpicão de macarrão na ceia de Natal. É, e serve para um churrasco, né? Muita gente faz churrasco. Exatamente. Serve para churrasco, serve para comer junto com o seu assado. Agora eu vou colocar nosso macarrão aqui, ó. Sim. E agora, vou pesar. Vocês viram, gente, por que é bom uma tigela grande? Olha lá. Vou dar uma meia. Vê se a tigela não vai sair fora do... Não, ela está de boa. Vou dar uma leve mexida, gente. Gente, eu vou colocar maionese. Vamos lá. Eu gosto de colocar bastante maionese. Também. Aí, quem não gosta, coloca menos. Quem não gosta de maionese, posso pôr requeijão? Não, aí vai mudar, né? Vai acabar mudando um pouco a receita. Mas se você não gosta de maionese... Pode pôr. Creme de leite. Creme de leite também dá uma suavidade. As pessoas também fazem com aquele iogurte, né? Ah, eu não gosto. Nem eu. Com aquele gostinho de azedo, eu não gosto. Eu não sou muito fã também, não. Negócio de maionese. É. Vê se está bom de sal, hein? Eu pego um garfinho. Ai, que chato. Aí, gente, eu vou usar batata palha para enfeitar. A minha colherinha de experimentar. Está saindo fora, não é? Não. Aqui, ó. Essa é a minha colherinha de experimentar. Vai. Vocês estão vendo? Tem que pegar um pouquinho só para experimentar, tá? A colherinha dele, viu, gente? Vê se está bom de sal, de maionese. Sal. Tá bom? Uhum. Aí, gente, eu vou pegar uma travessa, porque vai ser um salpicão de travessa, porque nós vamos colocar na travessa. Gente, quem quiser pegar, fazer já a porçãozinha para o final do ano, pega aqueles potinhos, sabe aqueles copinhos? Copinho descartável? Coloca dentro, coloca batata palha, coloca um garfinho, deixa na sua geladeira. Depois, na hora de servir, já fica aquela porção para cada um. Exatamente. E não fica, aí sai servindo, não fica aquela também travessa parada em cima da mesa, né? Uhum. Também ficaria legal, vocês colocaram em um copinho. Então, deixa eu pegar minha travessa, eu já volto. Gente, eu vou colocar nesse marinex aqui, aí eu vou dar uma acelerada no vídeo, para deixar vocês vendo como é que eu vou enfeitar. Eu não tenho muita coisa para enfeitar, gente, que eu estou usando, que eu tenho na minha casa. Na minha casa, assim, já está chegando tudo no finzinho de legumes, de coisa, não tem nem tomate para fazer uma flor de tomate. Não. O Ian usou tudo no molho sugo dele. Mais dinheiro, aí você não usa onde? Você não pode, hein? Aí, gente, eu não vou ter para enfeitar muita coisa, então. Eu vou me virar nos 30 aqui. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês façam, que vocês tenham gostado das dicas, porque no meio do vídeo a gente vai passando dicas, falando opções do que vocês podem colocar. Não gosta de maionese, põe requeijão, põe creme de leite, o iogurte pra quem gosta, eu não gosto, mas quem gosta pode colocar, né? Dá pra vocês colocarem ao gosto de vocês, ao paladar de vocês. Tá bom? Tá bom. Ah, né? Se você gostou, deixa muitos joinhas. Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo no WhatsApp da família, dos amigos, compartilha no Face, nas páginas, enfim. Segue a gente no Instagram, arroba da minhas receitas, um beijo pra todos vocês e até a próxima. Tá bom isso aqui, gente. E deixa gelar, viu gente, ficou muito bom. Muito, muito bom. E quem quiser também aquela ideia que eu falei dos copinhos, põe individual, põe nos garfinhos e serve, cada um pega o teu e não fica ali parado também, né? Olha lá que bonito. Tá isso. Bonito, né? Agora nós não temos o prato aqui, pensei. Beijos, que com Deus até a próxima. Tchau. Eu vou comer, eu vou comer. Tchau. Tchau. Cara de pó, hein, Chico? Muito. Meu Deus, olha. Tava bom, hein? Até a pimentinha agora, ó. Tchau. 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 Tchau.